Música Lindo Sorriso Entreguem-se completamente a Deus para que Ele use vocês a fim de fazerem o que é direito Romano 6,13 Você conhece alguma criança que não gosta de escovar os dentes? A mamãe precisa mandar uma vez, duas vezes, três vezes e mesmo assim, muitas crianças não escovam os dentes depois das refeições Sabe o que acontece quando não protegemos os nossos dentinhos? Nasce um bichinho que se chama Kari Cuidado! Se você não está escovando os seus dentinhos, eles estão desprotegidos Isso significa que logo, logo você terá Kari em sua boca Cuide-se! Jesus deseja que você continue tendo o sorriso mais lindo do mundo Música Querido Deus Ajuda-me a cuidar do meu corpo e dos meus dentinhos Música 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 Música